Pessoal, na descrição desse vídeo vocês vão ver vários trabalhos que a gente tem feito em pergolados. Colocamos essa espalha que tem uma estrutura interna em alumínio e um corte azanado em vidro de jogo. Note que esse detalhe desse vídeo aqui é bem interessante e ela faz uma sombra, não dá um breakout essa ideia para trazer mais conforto para o teu pergolado e decoração. Uma grande novidade é alveolar, essa placa aqui vai deixar o teu pergolado impermeável, essa placa vai lá atrás. Olha só que legal, então a chuva vai escorrer, aqui vai ficar bem decorativo e uma placa como essa de alveolar transparente vai deixar a luminosidade do sol passar e não vai escurecer o teu ambiente. Se você quiser mais escuro, temos alveolar fume, o que também não vai dar um breakout total e vai trazer quem sabe aí, dependendo da tua região, conforto a mais. É que entre os espaçamentos da fibra e do junco, ela deixa passar luminosidade para dar apenas o efeito sombra. Tudo isso a gente fabrica, atendemos conforme o teu projeto. Se vocês quiserem ter mais informações desse trabalho do Pergolados, entre em contato através do Whatsapp e abaixo, que vamos te dar todo o suporte para desenvolver um projeto bem legal para a decoração do celular e trazer mais conforto aí na tua área de azul.